Quando falamos em fortalecimento da imunidade, muitas pessoas pensam logo na vitamina C. Porém, esse é apenas um dos muitos nutrientes que precisamos para um sistema imune competente e capaz de nos defender contra qualquer invasor. Muitas vitaminas e minerais desempenham papéis vitais na imunidade, garantindo o bom funcionamento de barreiras físicas e também das células imunológicas. Nosso corpo possui várias barreiras contra patógenos, como vírus, bactérias, fungos. Então, a pele é uma barreira, o trato digestivo é outro, o próprio trato respiratório é também outra barreira. E vitaminas como A, D, C, E, B6, B12, além dos minerais folato, ferro e zinco, contribuem para a integridade dessas barreiras. Nós temos uma resposta imune inata, que já nasce com a gente, e uma resposta imune adaptativa, que vai sendo construída à medida que entramos em contato com patógenos. A resposta imune inata depende de células funcionando bem. Então, temos macrófagos, neutrófilos, células natural killers, que dependem para a sua proliferação, diferenciação, movimentação das vitaminas. A, D, C, E, B6, B12, B9 e de minerais, zinco, ferro, cobre, selênio e magnésio. Essas células vão atacar os patógenos, gerando uma resposta inflamatória. E a regulação da inflamação também depende de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, zinco, cobre, ferro, selênio e magnésio. Além disso, durante essa resposta inflamatória, muito radical livre é produzido. Esses radicais livres vão ser fundamentais para a desagregação, por exemplo, da parede celular bacteriana. Só que estresse oxidativo exagerado acaba comprometendo também o bom funcionamento do nosso organismo. Então, para proteção contra esses radicais livres, precisamos de vitamina C, vitamina E, ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio. As células da resposta imune inata vão produzir uma série de substâncias. O sistema complemento precisa ser ativado, vamos produzir interferons, interleucinas, fator de necrosis e tumoral. E essa atividade antimicrobiana toda depende de vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, B6, B12, B9, zinco, cobre, selênio e magnésio de novo. Depois temos a resposta adaptativa. O nosso corpo vai entrar em contato com substâncias estranhas e vai ativar células dendríticas, linfócitos T, que para se proliferarem, diferenciarem e conseguirem funcionar bem, precisam de vitamina A, D, C, E, B6, B12, zinco, ferro, cobre, selênio. Então você já está vendo um padrão aqui. E essa resposta adaptativa é dividida em imunidade humoral e imunidade mediada por células. As células precisam de vitamina A, D, C, E, B6, B12, folato, zinco, ferro, cobre, selênio para funcionarem. E para a produção de anticorpos, lá na imunidade humoral precisamos das vitaminas A, D, C, E, B6, B12, folato, zinco, cobre, selênio e magnésio. E de onde esses nutrientes imunomoduladores vão vir? Da alimentação. Então temos várias fontes de vitamina C, como coentro, salsinha, camu-camo, laranja, lima, limão, abacaxi, pimentão, morango, mamão, kiwi, goiaba, melão, tomate, tangerina, brócolis, couve-flor, repolho, acerola, agrião, toranja, nectarina, espinafre, couve, dentre tantos outros alimentos. A principal fonte de vitamina D são os banhos de sol, que vão contribuir com cerca de 80% do colicalciferol que circula pelo nosso corpo. Temos poucas fontes de vitamina D na alimentação, como sardinha, fígado, ovos, queijo, óleo de fígado e de bacalhau, mas que mesmo assim contribuem com uma quantidade bem baixinha de vitamina D. Portanto, se você não pode tomar sol, talvez você precise de suplementação. Converse com seu nutricionista. A vitamina A está presente no fígado, manteiga, queijo, ovo, ostras, leite de vaca, iogurte, e além disso, existem alimentos de origem vegetal ricos em carotenoides, que são precursores de vitamina A, como cenoura, batata doce, espinafre, manga, pimentão, acelga, couve, brócolis, melão, mamão papaya, tomate e beterraba. A vitamina E é um importante antioxidante em meio lipídico, está presente na semente de girassol, nas avelãs, castanhas, abacate, nozes, amendoim, azeitona, salmão e no azeite de oliva. A vitamina B6, a piridoxina, está presente no fígado, na banana, no salmão, frango, batata, ameixa, avelã, camarão, nas castanhas, tomate, melancia, nozes, abacate, espinafre, germe de trigo. A vitamina B9, nos vegetais folhosos verdes escuros, nas sementes, na beterraba, no abacate e no fígado. A vitamina B12, em alimentos de origem animal, como mariscos, ostras, peixes, carnes, queijos, laticínios. O ferro, em vegetais folhosos verdes escuros, nas carnes vermelhas, na gema do ovo, na semente de abóbora, no feijão, no tofu e na semente de girassol. As principais fontes de zinco são os frutos do mar, as ostras são as melhores fontes, mas também está presente na carne bovina, no peito de peru, na vitela, no fígado, na semente de abóbora, no feijão, nas amêndoas, amendoim e castanha do Pará, que no resto do mundo é vendida como castanha do Brasil. O cobre está presente no fígado, nas ostras, no caju, na castanha do Pará, nas avelãs, na amêndoa, chocolate, frutas secas e cogumelos. O selênio, a melhor fonte no mundo inteiro, é a castanha do Pará, mas também está presente em menores quantidades na semente de girassol, no atum e no bacalhau. E o magnésio, que é fundamental também para termos energia, está presente nos vegetais verdes escuros, na semente de abóbora, castanha do Pará, semente de gergelim, linhaça, castanha de caju, amêndoas, amendoim, aveia. Então veja que a dieta precisa ser bem variada. Se não é, vá melhorando de forma gradual, inserindo alguns alimentos novos. Enquanto faz isso, é importante conversar com o seu nutricionista, porque pode estar faltando algum nutriente que você precise suplementar. Legenda Adriana Zanotto